Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Eu acabei de chegar da rua, por isso eu tô toda suada, descabelada. Bom, na verdade, o cabelo tá ficando assim, direto. Mas, suada não. Não deu tempo de me arrumar melhor, não me arrumar nada, né? Porque eu quero mostrar uma coisa e tem que ser rápida. Vocês vão entender. Eu fui fazer uma compra, trouxe mais bichinhos pra casa. Eu vou colocar na minha fonte. Gente, esse é o meu jardim. Eu dei uma repaginada nele. Ele ficou assim, horizontalmente, com a fonte funcionando, com as rosinhas produzindo. Falta dar uma olhadinha aqui. Tem 11 horas, tem escolentas, rosinhas, como eu disse, e tem a fonte. Subindo um pouquinho, tem o jardim vertical, que tá assim. Temos orquídeas. Temos três orquídeas abertas. O bastante ali, que tem a vegetação dela. Essa vermelha aqui dá sempre. Essa amarelinha não, ela dá na época certa. E essa banda aqui, a roxinha, ela é bem cheirosa. Ela dá razoavelmente. Não tão bem com uma vermelha, com a vermelha ninguém põe. E aí, temos a fonte. Tem as bolachas aqui, pra gente passar. E a fonte é essa. Inclusive, tem uma banda aqui. E eu fui comprar peixinhos. Vou mostrar onde estão os peixinhos. Calma, gente. Trazendo vocês aqui no chão da garagem. Os peixinhos, pra transporte, eles vêm nesse soquinho. Eles colocam oxigênio aqui pra eles. E eu vou colocar eles na fonte, pra dar um pouquinho de adaptação. E comprei essa raçomzinha aqui. Queria mais peixes grandes. Queria. Porém, não tinha dinheiro. Se eu comprasse dois peixes grandes, ela dava o valor, praticamente o valor, de tudo isso aqui. Como que eu faço a adaptação? Eu coloco aqui na água. Com o soquinho fechado mesmo. Não desligar, sem nada. Só pra eles sentirem, pra misturar a temperatura da água que eles estavam, com a temperatura da água que eles vão ficar. Essa orientação que eles me passam lá, sem ter certo. O que acontece, gente? Eu já tive peixinhos. E morreram. Alguns desapareceram. Eu percebi que era o Ben TV. Já tem vídeo aqui no canal disso. Então eu coloquei a Berenice aqui. Berenice. Essa cobrinha de plástico. E contando pra mulher da loja que eu fui comprar os peixinhos, ela me disse que se colocar uma estátua de coruja também ajuda, porque a coruja é o predador do Ben TV. Então se tiver uma coruja aqui, ela vai se engraçar com os peixes, né? Vai prezar pela sua vida. Mas eu vou tentar por enquanto. Ai, tô super feliz com esses peixes. Fazer o tempo que eu tava querendo. Eu já tinha limpado a fonte duas vezes. E eu não tinha colocado peixe, mas hoje eu peguei e fui. Eu deixo aqui mais ou menos uns dois minutinhos. Pra eles se adaptarem. E com isso eu vou fazendo outras coisas. Assim que passar o tempo, eu volto e mostro pra vocês. Agora sim, já passou o tempo. De adaptação. Enfeixadinho com o elástico. Eu decidi por... De amarradinha. Então eu vou tirar. E vou libertar os peixes. Para a nova casa deles. Oi, que grandão! Ai, meu Deus! Foram todos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, se eu não me engano. E vou colocar umas bolinhas de reação. Vamos ver se vocês vão avaliar. Vou ver aqui, ó. Um, dois, três, quatro, seis, 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 seis. Estão tímidos. Um, dois, três, seis, 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 seis. Eu vou esconder. Um, dois, três, cinco, seis, seis. Bom pessoal, é isso Agora temos peixes na fonte Espero que dê tudo certo Que não ocorra nenhum acidente E eles vão deixar essa fonte limpinha Porque vocês estão vendo que tem bichinho Tem minhoca Tem folhinha E agora temos peixão Gostaram? Deixa aqui nos comentários Que eu vou querer saber Até o próximo e tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí